Tá na hora de saber o que os principais veículos de comunicação noticiaram sobre os Estados Unidos. Eu sou Marcela Lima, jornalista, e esse é o Boletim Leão Group Resumo da Semana. Vamos começar falando da pânica que rolou essa semana no Facebook, Instagram e WhatsApp. Bilhões de pessoas ficaram cerca de 6 horas sem acesso a essas redes. De acordo com o Facebook, o que provocou essa pane foi uma falha nos roteadores de backbone. O que é isso, gente? Backbone, do inglês espinha dorsal, são as ligações centrais em um sistema com várias conexões. O Facebook, por exemplo, tem servidores espalhados pelo mundo inteiro que são gerenciados por esse backbone. E durante uma manutenção de rotina, acabou rolando essa falha aí que gerou uma porção de memes na internet. Muita gente estava dizendo que o Mark Zuckerberg tinha tropeçado nos fios. Pois então, eis aí a explicação da pane. Espero que eles tenham corrigido de vez, porque foi uma treta danada ficar sem esses aplicativos. Aproveitando esse gancho de redes sociais, vocês sabiam que os Estados Unidos usam pouco o WhatsApp, considerado o aplicativo mais popular do mundo? Cerca de 2 bilhões de pessoas usam o app em 180 países. E justo no país onde ele foi criado, as pessoas não dão tanta bola para ele assim. Uma pesquisa realizada pela Pew Research Center revelou que menos de 20% dos usuários de smartphones usam o aplicativo. E um dos motivos que explicam isso é que a maioria dos americanos com plano de telefonia móvel prefere mandar mensagens via SMS. Segundo um pesquisador da Universidade de Michigan, lá nos Estados Unidos, quando a galera começou a usar a internet no celular, os dados de internet ainda eram caros. E aí eles preferiam usar o SMS. Aí mesmo hoje que existe o Wi-Fi em praticamente todos os lados, o hábito do SMS acabou ficando entre os americanos. Curioso isso, né? Eu nem sei mais o que é o SMS. Eu só usei, para falar a verdade, quando teve essa pane aí durante essa semana. E vocês, usam o SMS? Me conta aí nos comentários. Foi apresentado essa semana no Congresso americano um projeto de lei que tem o objetivo de barrar a importação de produtos de países com alto índice de desmatamento. A Lei Florestal 2021 tem como alvos a devastação ambiental e o aquecimento global. Um dos países que podem ser afetados, caso essa lei seja aprovada, é o Brasil, que exporta muita carne e couros processados para os Estados Unidos. Só no ano passado eles compraram do Brasil cerca de 500 milhões de dólares nesses produtos. A lei tem até novembro do ano que vem para ser aprovada. Se isso ocorrer, os países que quiserem continuar exportando seus produtos para os Estados Unidos, e aí não só a carne que eu usei como exemplo, mas também itens como soja, cacau, borracha e madeira, terão que comprovar que toda a cadeia produtiva passou bem longe das áreas ilegalmente desmatadas. E para analisar, vamos falar rapidamente sobre o cenário político e econômico. Existe a possibilidade de calote da dívida dos Estados Unidos. O país tem um limite para se endividar, que é cerca de 28 trilhões de dólares. Esse é o teto da dívida. Só que o governo está quase batendo esse limite. Isso deve acontecer agora em outubro. E aí o Congresso americano precisa aprovar o aumento do teto. Caso isso não aconteça, o governo não vai conseguir pagar seus credores, entre eles, investidores de títulos públicos dos Estados Unidos. Vamos continuar acompanhando esse passo no Congresso. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixe seu like, comenta, compartilhe esse conteúdo. Eu vejo vocês no próximo Boletim. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho